Elivaldo Barbosa, vamos falar agora a respeito da administração pública. Parcerias público-privadas estão sendo firmadas. Dessa vez, Elivaldo, o objetivo da parceria é melhorar os serviços que são prestados no centro administrativo de Terezina. É um formato novo. O centro administrativo é uma cidade administrativa, são muitos prédios, muitas estruturas e que precisam de uma administração, às vezes, mais eficaz. Lá existe uma estrutura, tipo uma prefeitura do centro administrativo, tem o prefeito do centro administrativo. Agora o governo acena para uma parceria público-privada para administrar aquela enorme estrutura, né, Gelson? Vamos acompanhar, então, a reportagem. O centro administrativo agrupa 12 secretarias. As demais estão distribuídas em outros prédios, muitos alugados. Com a parceria público-privada, a ideia é praticamente dobrar a capacidade, passando a concentrar pelo menos 22 órgãos. Temos aí o sucesso da subconcessão, o sucesso da nova SEASA, o sucesso da administração das rodoviárias, o sucesso do Piauí conectado. Então, são coisas que estão em execução com melhorias para o governo do estado e essa experiência do centro administrativo vai ser outra coisa exitosa, temos certeza. O projeto apresentado na manhã de hoje a secretários e servidores públicos prevê reforma e modernização dos blocos e ambientes de trabalho, além da criação de outros espaços, como praças de alimentação, centros comerciais e espaços culturais. O estacionamento vai quase dobrar de capacidade, saindo de 860 vagas para 1.500. As grandes reformas devem ocorrer nos três primeiros anos. O investimento estimado chega a 168 milhões de reais ao longo de 30 anos. O projeto vai passar agora por uma consulta pública que deve ser realizada ainda este mês. O processo de licitação está previsto para ser iniciado em outubro e a perspectiva é que o contrato seja firmado com a empresa vencedora em fevereiro do ano que vem. Para o governo, uma das principais vantagens do projeto é uma economia mensal de aproximadamente 3 milhões de reais. A superintendente de parcerias e concessões diz que o estado vai pagar por serviços que já existem, porém descentralizados. Há exemplos de segurança, limpeza, jardinagem e manutenção da estrutura. A rigor, o governo hoje já contrata a iniciativa privada para trabalhar com contratos de limpeza, contratos que são os contratos de serviço meio. Então esses contratos vão continuar iguais, eles não mudam. Então do ponto de vista, o privado vem agregando todos esses contratos num único contrato, que é o da PPP, e ele vai ser remunerado por serviços que hoje o estado já remunera a iniciativa privada. Qual é o ganho de um projeto desse? É o sistema de concentração de várias atividades num contrato só, mais os investimentos na infraestrutura. Elivaldo Barbosa, são possibilidades que o estado avalia. Correto. O governo, Joel, com esse formato de parceria público-privada, avança nessa modelagem. Já fez isso nas estações rodoviárias aqui em Teresina, Lucídio Portela, em Picos, se não me engano em Floriano também, e uma parceria muito bem sucedida que foi na Ceasa, que resultou nesse novo modelo privado lá, nova Ceasa. E agora parte para essa forma aí de aproveitar melhor aquele enorme espaço, bem localizado em Teresina, numa região central, e quem sabe aí o governo tenha uma gestão mais eficaz daquela estrutura, inclusive com atração até de recursos e melhor serviço prestado para a população, né? Em verdade, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, nós nos encontramos amanhã? Ah, com certeza. E cedo, né, Joel? Cedo. Cedo, cedinho, às seis e meia, lá no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde. Glenda, Oxua, Joelson, Jordani e nós estaremos lá no Acorda Piauí a partir das seis e meia. Seis e meia da manhã com Elivaldo Barbosa na Rádio Cidade Verde. Elivaldo, até amanhã, seis e meia. Até amanhã.